Qual a principal dica, principal, o conselho que você daria para você quando você tinha, sei lá, seus 17 anos? Mas qual o principal conselho que você quer passar para o pessoal que está assistindo a gente para realmente crescer profissionalmente, atingir o sucesso profissional e evoluir? E, resumindo, qual seria a principal dica que entraria para todos esses cenários? Você me pegou, cara. Eu acho que a principal dica que eu daria é o investimento, o melhor investimento que eu poderia ter feito, e acabei fazendo, fazendo MBA, mas fiz um pouco tarde, era esse investimento na capacitação. Eu vejo que o empreendedor brasileiro, ele tenta muito indo, saindo, fazendo, quando, na verdade, existe hoje um volume de conhecimento, seja em livros, cursos, videoaulas, cursos de caso, e ele se capacita pouco. Entendeu? Muito do que eu falei aqui, por exemplo, já é amplamente existente. Certo? Eu vejo... A quantidade de empreendedor que eu vejo, que eu conheço, que eu falo, que eu apresento é enorme. A quantidade de empreendedor que já conhece e parou para estudar a metodologia de startup é ínfima. Entendeu? Então, a dica que eu dou é, procure se aprofundar mais em questões que são estruturais, são fundamentais. Para de tentar se capacitar em coisas superficiais. Vale você se informar e estar a par. Para isso, o Instagram é ótimo, as mídias sociais são ótimas, o podcast é ótimo, mas nenhuma dessas mídias que são efêmeras por natureza são superficiais. Você não espera capacitar o empreendedor apenas com 40 segundos de papo no podcast, ou no Instagram, ou no Stories. Então, procure se informar, se antenar, se sensibilizar, mas aí mergulhe, domine. Entendeu? Compre o livro, faça o curso até o final. A gente vê a perda de quem se inscreve no curso online, quem chega até o final, a mortandade é um negócio monstruoso. Então, a minha principal dica seria, procure entender as melhores práticas, discipline-se, capacite-se e aplique-se. Aprenda a aprender. Na Unicamp, a melhor coisa que eu fiz foi aprender a aprender. Inclusive, saber o que eu não precisava aprender. Inclusive, saber em quem colar que era melhor do que eu. Colar no sentido de se aproximar, não colar na prova. Não que eu não tenha colado algumas vezes. Mas, esse tipo de discernimento para saber o que eu preciso dominar, aprender, o que eu preciso delegar, o que eu preciso delargar, o que eu preciso colar em alguém que é experte, o que eu preciso dominar. E o processo de empreendedorismo, você precisa aprender a ser empreendedor. É um músculo que você pode levar para toda a sua vida. Em múltiplas jornadas de empreendedores, ou mesmo no intra, em empreender dentro de um negócio existente. Meu, show de bola. Estudar, né, Fábio? Não tem muito segredo, né? Estudar, cara. Estudar e aplicar e aprender. Pessoal diz que é mirabolante. Muita gente estuda e não aprende. Certo? Estudar, nós estudamos de aprender. É estudar com foco no aprendizado, no domínio, na aplicação de coisas que já existem. São metodologias que já existem. Entendeu? Não é receita de bolo. Não é? Sim, sim. Uma receita de bolo, posso dizer, é uma metodologia que você aplicar. Então, necessita que isso seja vivenciado e aprendido. Receita de bolo, você pega, faz, segue, sai o bolo. Sim. Podia ser o robô fazendo a mesma coisa. O empreendedorismo é a aplicação de uma metodologia, melhores práticas, a sua ideia, a realidade particular. Entendeu? Não dá para robotizar isso. Mas você precisa dominar a metodologia. Porque senão é sair fazendo. Senão é sair fazendo PPT. Senão é sair fazendo app. Entendeu? O fato de você ter um PowerPoint e um app não faz de você um empreendedor. Você pode ter uma ideia ali que é furada. Ou que você não testou, que não validou, que ninguém vai investir. Aí começam as dores. Que legal. Não, show de bola, Fábio. Pô, dica de ouro aí. A Matamóvel, ele fez o investimento, adquiriu toda a operação, que não era tão relevante, grande na época. Hoje ela é bastante relevante, né? Inclusive a líder de mercado. O Uber Eats acabou de anunciar que agora em março ele sai do mercado brasileiro. Nossa, eu não sabia disso. Caramba, existiu mesmo. Vai ser um dos poucos players ao lado de Rappi ou outras iniciativas locais.